E o resultado final do rejunte acrílico da Quartzulite no Arcade é esse aí, pessoal. Mas dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, tem um pozinho aí que fica, depois de seco, fica um pozinho? Isso aí, pessoal, é a resina. E a resina, ela deixa o revestimento opaco, sem brilho. Como que a gente pode realçar o brilho de novo do revestimento? Com esse produto aqui. Isso é um saponáceo em pó. Na esponja umedecida, você aplica um pouco de saponáceo e faz aí, pessoal, a limpeza com o saponáceo na peça. Depois de aplicar o saponáceo aí com a esponja, você vai vir com ela de novo aí umedecida, sem o saponáceo já, né? Já com a esponja úmida. E depois com o pano seco. E dá uma olhada na diferença, pessoal, de brilho. Aqui a peça que nós limpamos, o brilho foi... Tá de volta, né? Não tem nenhuma marca de embaçado. E aqui, ó, podem ver que tá embaçado por causa da resina. Então, esse é o resultado de você usar um produto simples, que todo mundo tem em casa, saponáceo em pó na limpeza aí do embaçamento do rejunte acrílico. Resultado, antes do rejunte acrílico e depois do rejunte acrílico. Dá pra ver perfeitamente, pessoal, que deu certo. E pra quem perguntou da cor, é o cinza platina, rejunte acrílico da Quarto Solite, que nós usamos nesse painel. Tchau.